Muito bom Acelera agora e... Como que chama isso? Você tem nome? Serpente do faraó Caseira Serpente do faraó Faraó caseira Caseira não, versão Versão cover Versão não tóxica Que é outra cancerígena A gente pensa até nisso Na verdade, é outra da cancer Porque tem um vapor de mercurio Igual o dos galopos Então aí fala pra mim Que você colocou só o bicarbonato O açúcar Pode fazer uma mistura meio a meio Com açúcar e bicarbonato Você mistura aí os dois Você faz aquele esquema Pra fazer nosso comprimento Com a garrafa peste Vai ver a garrafa peste E aí a gente ficou lógico A gente reutiliza o material Só que a outra, você lembra? É muito mais rápido É Não, olha Tá começando, tá descendo Quanto mais quente Mais é mais rápido A gente não precisa de um chifre do Satanás Acho que não é serpente não Eu acho que fiz o Welder O Welder está quietinho aí Olha que bonito que fica Vai, fez o Welder Agora vai Ele é Ed Vem ver Está parecendo um vulcão Matizado, chifre do Welder Olha o que é serpente Tem que fazer o chifre Serpente do Welder Não, o chifre do Welder Bom, ele é como vocês Amoraram O chifre do Welder Só ir pra lá Só ir pra lá Ele é Ed Olha, ninguém impressiona O cheiro aqui A escola inteira aqui Pra saber o que a gente está fazendo Chifre do Welder Eu vou postar esse vídeo Um experimento Um experimento Da serpente Moda Demais É Então ele vem Vamos ver Olha lá Está tombando